MÚSICA 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 Sem palavras, cara, a festa tá bombando. Fui o primeiro a tocar, fiquei meio assim, achando que, pô, será que vai ter uma galera que eu vi já tava cheia a pista, show de bola, mulherada linda, galera bombando o tempo todo, gritaria, adorei mesmo. Show de bola, cara, Rari Music. MÚSICA 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.